Que boca perfeita Ele quer que pare de tirar foto Gente, para, é sério Ele não quer, ele não quer Ele não quer, ele pode Sacanado, ele ficou esperando Ele vai, ele vai, ele vai Eu quero tirar foto do Kenny, cara Kenny é tão fofinho Ah, eu vou tirar foto do Kenny É aquele ali atrás dele Eu vou tirar foto do Kenny Kenny é lindo, meio e fofo Cadê a foto? Cadê a sua? Ele está aqui O outro tem Cadê a Selena? Cadê a Selena? Não sei, eu sei que eu estou tentando tirar foto Eu estou filmando É sério Oi? Ai, eu vou parar de tirar foto Eu estou filmando Eu não estou vendo É sério É sério Eu acho É uma voz perfeita Eu não acredito É sério Eu estou filmando Eu estou filmando Eu estou filmando Ai, você é tão lindo Ele está olhando para mim Ele está olhando para mim Eu estou filmando Eu estou filmando Mas eu nãoedei Ela está olhando para mim É só um helupetor Ou eu estou filmando